A Associação! João Paulo, bom tempo! Mas nós vamos direto à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará conversar com o nosso repórter, o nosso companheiro, Jonas Melo, boa tarde! Comunicando, Jonas Melo! Boa tarde ao caso da Alvano e na máquina de som da rádio Assunção Cearense a mão de índice do rádio AM620 falamos ao vivo aqui da Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Palácio Adalto Bezerra e no primeiro expediente da sessão plenária desta quarta-feira a deputada Eliane Novaes do PSB tratou do problema da violência do Estado somente na capital Fortaleza e na região metropolitana parlamentar e enfocou a situação grave dos moradores do Bom Jardim vamos ouvir o que diz a deputada a respeito dessa questão que preocupa não só os moradores, mas também todas as autoridades O pronunciamento a pena que vai acontecer no próximo dia 25 a caravana no sentido de contra-violência e enfrentamento do extermínio de jovens nas periferias de Fortaleza essa caravana é coordenada por várias entidades as dones, visão mundial, cento de defesa da vida, herde de Sousa a escola Santa Mara no sentido de denunciar esses casos de extermínio da periferia dos pobres, negros principalmente entre jovens de 15 a 29 anos então estamos fazendo esse convite no próximo dia 25 a concentração será na Praça da Juventude da Granja Portugal e terminará na Praça do Pátio Santo Cecília no Bom Jardim, então é um início, uma grande caravana que vai acontecer se inicia até a primeira, dia 25, mas terão outras nas periferias na nossa cidade portanto, em virtude de buscar minimizar esse impacto da violência na juventude aqui na nossa cidade Agora voltando para a senhora política o deputado João Jaime, dos Democratas, reconhece a importância do ex-senador Tarso Ribeiro de Direitado para a política do Estado e será, segundo ele, ele será bem-vindo com certeza quem não votou nele vai pensar e com certeza dará um voto de confiança ao ex-senador Tarso de Direitado Vamos ouvir o que disse o João Jaime na nossa reportagem o senador Tarso Ribeiro de Direitado é muito importante para o ex-senador Tarso do Estado o senador Tarso está sendo decidido concorrer em emissões este ano para o Senado é importante que a população do Estado do Ceará quem votou nele quer votar de novo quem não votou, muitos vezes tem que arrepender e tem colocado no Senado pessoas que não têm representado bem o Estado do Ceará como você compreende hoje os três senadores só o senador José Oliveira tem destaque que tem trabalhado pelo Estado todos os dois deixam muito a desejar são muito fratidistas e trabalham muito mais dentro do direito do governo a entrada de Tarso de Direitado na Associação Estadual vai mudar totalmente o cenário que fiz o quadro de candidatos do Governo do Estado o candidato do Governo do Estado vai ter que agora refazer os seus casos e a oposição que nós vamos trabalhar para que a oposição se junte já no primeiro fim para que possamos derrubar o deputado o deputado Kim Gomes também fala a respeito da questão daqui a pouco Jonas nós vamos conversar com o deputado João Jaime também a respeito do município de Camindé sobre o prefeito Celso Crisóstomo do PT que está passando por um processo de cassação no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará é verdade e o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa o deputado Tim Gomes do PHS ele ressalta que Tarso de Tati nunca deveria ter saído da política o nome de Tarso ainda é reconhecido nos quatro campos do Ceará e a importância desse nome para a disputa de 2014 o senador Tarso de Tati não era nem para ter saído da política o senador Tarso de Tati nos três governos que fez como governador de Ceará e como senador desse estado ele mostrou uma visão política, administrativa e principalmente planejou o estado para que o estado seja o que é hoje na época do Revolução da Assembleia Legislativa ele não só, ele praticamente acabou com a questão das mortes infantis com a mortalidade infantil com um projeto simples de saúde como também ele foi um projeto ambicioso e começou a lançar o Porto dos Pézinhos na época muito criticado por muita gente enfim, o senador sempre será revindo para um carro qualquer carro que seja dentro do estado do Ceará Esse aí é o deputado Tim Gomes do PHS que reconhece o talento de Tarso de Estado na Polícia do Estado do Ceará e nós vamos ao Brasil, João Paulo porque tem uma questão de ordem a respeito do marco civil da internet foi estacionada agora há pouco a presidenta Dilma ela funcionou hoje o marco civil da internet durante a abertura do encontro global multissetorial sobre o futuro da governança da internet o Neste Mundial é uma feira que está acontecendo hoje e até amanhã em São Paulo segundo Dilma o princípio da neutralidade aprovado na nova lei é fundamental para a governança mundial vamos com a palavra da presidenta Dilma Lutepe eu gostaria de lembrar que esse nosso marco civil ele estabelece princípios, garantias e direitos dos usuários delimitando deveres e responsabilidades dos diferentes atores do poder público no ambiente online algo muito importante ele consagra a neutralidade da rede que é uma conquista que nós ao longo desse processo conseguimos tornar consensual ao estabelecer que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção com conteúdo origem, destino, serviço, terminal ou aplicação ele de fato consagrou a neutralidade da rede as empresas também não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados protege a privacidade dos cidadãos tanto na relação com o governo quanto nas relações com as empresas que atuam na internet aí a presidenta Dilma Lutepe falando em Brasília no meu caso, não posso dizer que a deputada Corécia Pereira do Perno participou ontem de um jantar em homenagem ao ministro Marco Aurélio de Mello presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE pelo sucesso da campanha Mulher na Política na ocasião, a parlamentar cobrou penalidade na apreciação dos processos das eleições de 2012 que devido a burocracia e inúmeros recursos dificultam a efetiva vontade popular e o respeito à democracia e João Paulo Greves dos garis em Fortaleza os garis estão decididos já pararam hoje praticamente 70% da categoria está de braços cruzados os funcionários da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização em Lume, eles decidiram hoje de manhã por um tempo determinado grédio portanto os primeiros pontos atingidos pela palatização serão as zonas 14 e 15 das 25 de geração de lixo do município segundo o sindicato dos servidores da El Lube o Sid Lube os bairros atingidos nesta zona de João Paulo são Panamericanos Coelho Fernandes Demarco Rocha Damas Bom Futuro Vila União Aeroportos Benfica José Bonifácio Ardea América e Fátima e na próxima semana com certeza o centro de Fortaleza que já a situação já não é muito boa e você imagina aí uma Copa do Mundo chegando e essa greve por termina determinada dos garis de Fortaleza que não é legal né João Paulo Monteiro Jonas, mas essa greve já foi confirmada pela liderança dos garis de Fortaleza e essa greve vai começar a acontecer mesmo isso já está confirmado? Já está valendo a partir de hoje o sindicato dos servidores da El Lube o Sid Lube já determinou que 70% do quadro de trabalhadores da empresa já aderiram a realização das atividades eles estão querendo que as autoridades ou seja o prefeito de Fortaleza Roberto Claudio reconheça o trabalho desses homens que limpam a cidade e pelo menos ele aceite a proposta por exemplo eles querem aí um aumento de acordo com a inflação de Fortaleza depois 6,38% realização de concurso público e alteração da jornada de trabalho João Paulo de 6 para 8 horas diárias com o acréscimo proporcional de 3% que está no barco segundo o presidente do Sid Lube o sindicato não realizou nenhum tipo de negociação com a empresa agora a El Lube informa que é através de notas que todas as demandas apresentadas pelos empregados da empresa serão levadas para mesas setoriais do sistema de negociação permanente mas a informação que eu tenho para você é que desde hoje pela manhã 70% dos garejos da capital estão de greve e eles querem realmente atingir 100% de greve eu não sei se pode assim mas hoje a gente não termina essa situação portanto João Paulo vai concluir nosso trabalho rapidamente o deputado Antônio Granja ele conversou com a nossa reportagem hoje pela manhã na Assembleia Legislativa e ele ressalta a importância da transposição das águas do Rio São Francisco para o Estado do Ceará elogia o governo do Estado pela ação que vem fazendo para não deixar faltar água no Estado e também faz frente na segurança mas que reconheça o trabalho e o esforço do governo Alucide Gomes com relação ao combate à violência na região Jaguaribana Vamos começar com o deputado Antônio Granja do PROS o deputado Castanhão ainda é uma reserva hídrica do Estado do Ceará graças ao governo de Estado do Estado do Estado mas o governo do Ceará está trabalhando muito para fazer a questão da incorporação do Rio São Francisco para garantir a água mais ainda no Cearense é isso? Com certeza nós temos o fundamental e o importante para garantir a nossa sustentabilidade e entregar o nosso a questão da transposição e aqui no Estado do Ceará até quando incorporando esse projeto o governador traçou um grande projeto um projeto talvez igual mas até a história do Estado do Ceará não teria essa questão de transposição essa obra tenha uma responsabilidade maior vamos lá para o casaco a questão da violência lá no Vale de Aguaribana como é que está? a gente melhorou mais? está tendo um honrado a participação da polícia lá no deputado? é muito preocupante eu acho que hoje a questão da água e a questão da segurança são os dois os mais preocupantes graves no Estado do Ceará está importante esse é o deputado Antônio Grande para concluir o nosso trabalho dizer a você quem sintoniza a gente neste momento é o deputado Tivão do THS Cláudio Cederico Pinheiro Neto Monte Cacete e também o deputado Osmar Baquite lembrando João Paulo que amanhã tem Paulo Alguinego sob comando do deputado Fernando Hugo e do Dedé Nogueira que já estão partindo Paulo Alguinego para repartir com todos aqueles que torcem o Ceará Esporte Clube um grande abraço e até amanhã da Assembleia Viva Jonas Melo para uma audiência do rádio está aí o nosso companheiro Jonas Melo direto da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará